Neste dia 11 de fevereiro, comemora-se a festa de Nossa Senhora de Lourdes. O Santuário de Lourdes explicou em seu site tudo o que os peregrinos devem saber este ano sobre a água que brota da Gruta Massabielle, França, e como consegui-la, levando em consideração que os diversos milagres oficiais estão relacionados ao uso da água logo após as aparições da Virgem Maria desde 1858. No dia 25 de fevereiro de 1858, a Virgem Maria disse à Santa Bernadette, beba e entre na fonte. A água de Lourdes não deve ser confundida com a água benta. É uma água normal, ligeiramente calcária e comparável a qualquer outra água de fontes próximas, acrescenta. Também indicaram que esta água não é térmica ou tem uma propriedade específica, é completamente independente do rio Gave de Pau e é conduzida através de alguns canais aos reservatórios para alimentar diferentes, torneiras diferentes e piscinas. Aparentemente, o meio mais frequente de cura é com o uso da água da fonte, tanto na aplicação direta, como bebendo ou tomando banho com ela. A igreja católica específica que Deus cura através dos elementos naturais e dos sacramentos, com a ajuda da Virgem Maria e da oração dos cristãos. Santa Bernadette Sobirous disse certa vez, esta água é considerada como um remédio, mas você tem que manter a fé e rezar, esta água não poderia fazer nada sem fé. A água de Lourdes também é o sinal do batismo. Toda vez que alguém faz o gesto da água, dá um novo significado à vida. Um coração é purificado e libertado, conclui o site. A água da Gruta de Lourdes está disponível para todos gratuitamente. Piscinas O atual edifício da piscina data de 1955. Possui 17 banheiras de mármore, 11 delas femininas e 6 masculinas, cada setor incluindo uma banheira menor para crianças. Depois de se despir num vestiário e se cobrir com um pano, o peregrino entra no banheiro. Dois hospitaleiros, ou hospitaleiros para as senhoras, que o recebem, mergulham-no na água. Por ocasião do banho, pede-se ao peregrino que apresente as suas intenções de oração, faça o sinal da cruz e reze a Virgem e a Santa Bernadette. O peregrino é imerso em água a 12 graus Celsius. 350 mil peregrinos vivem todos os anos esta experiência como uma etapa do caminho da reconciliação. Fontes de água A água da nascente é simples, pura, potável, idêntica a qualquer outra água desta região. É um sinal, não um talismã. O significado profundo da água de Lourdes está escrito nas fontes. Lave o rosto, beba esta água e peça a Deus que purifique o seu coração. A água da fonte não deve ser confundida com água benta. É uma água normal, ligeiramente calcária, semelhante à de todas as nascentes vizinhas. Não possui nenhuma virtude térmica ou propriedade específica. É completamente independente do curso do Deu. A água da fonte da gruta é canalizada para tanques subterrâneos, que contém cerca de 3 mil metros cúbicos. Desses tanques a água chega às fontes, às piscinas e à estação de navegação. São utilizados cerca de 10 mil metros cúbicos de água por ano, entre piscinas, fontes e trilha da água. Caminho da água No percurso das águas, os peregrinos foram convidados a realizar vários gestos relacionados com a água da fonte de Lourdes, procurar profundamente, lavar-se, beber na fonte, levar água para casa. Neste quadro, pretendia-se garantir que os peregrinos tivessem acesso direto à água, para além do já tradicionalmente proposto, para o qual a água da gruta era levada para nove fontes situadas do outro lado do gave, entre a ponte das piscinas e do altar da pradaria, onde você pode lavar as mãos e o rosto. Essa água vem da nascente, mas por ser reciclada não se destina a ser bebida ou levada embora.